Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder Se Jesus, meu bom pastor Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder Que Jesus, meu bom pastor Amém 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 Amém